A frase do Jung, ela é uma frase muito célebre, como alguém pode ver claramente quando não vê sequer a si mesmo, porque não vê. O mundo externo ao qual nós vemos é um mundo, apenas um mundo fenomênico, é um mundo de aparências que guardam muitas ilusões, inclusive da nossa própria visão. Então, Platão já definia que o ser se confunde no corpo físico e pode ser enganado até mesmo pelos seus sentidos dos olhos. Os olhos podem apresentar falhas na visão. Então, tudo aquilo que nós vemos nada mais é do que um julgamento do nosso olhar, está arrancado. Porque o próprio ser é um resumo de si mesmo, ele é um resumo da sua própria história. Ele vai além daquela aparência física que aqui, ali, se demonstra fenomenicamente para nós. Então, na doutrina espírita nós aprendemos que o verdadeiro olhar é o olhar interno, subjetivo de cada um. E para ampliar esse olhar, não é o ampliar externo de um óculos, de uma lente externa. Não, porque por mais que nós ampliemos com uma lente externa, mais se distancia, porque é infinito o mundo fenomênico. Mas o olhar interno é um olhar da alma, um olhar de conquista. É um olhar em que o ser ampliou a partir da sua própria mudança interna. Quanto mais o espírito se transforma internamente, no sentido positivo, no sentido reflexivo, de mudanças dos seus comportamentos, hábitos viciosos, arrancado, ideias presas em conceitos de um pré-conceito já estabelecido, quanto mais ele percebe, quanto mais nós investimos nesse olhar interno, mais então os nossos horizontes se ampliam. Porque daí nos reconhecemos. Agora, a colocação do Jung, que é uma pergunta, como alguém pode ver claramente quando não vê sequer a si mesmo? Porque para o Jung, o verdadeiro olhar era o olhar interno. A foto do próprio Banner já demonstra isso, que ele ultrapassava a sua própria estrutura física. Ele estava internalizado e olhando a sua própria essência, a sua própria ontologia, o nascimento desse processo, enquanto a essência do ser, o ser, a alma, quanto mais caminha no caminho da espiritualidade superior, e quando nós falamos superior, é dos saberes, dos conhecimentos nobres, da moralidade avançada, no sentido não da moralidade humana, mas muito mais ampliada, este ser se abre os horizontes, e aí então ele consegue enxergar mais. Porque o olhar que ele vai ter não é o olhar fenomênico, mas do mundo, o olhar fenomênico do mundo é aquele olhar que julga pela aparência. Então eu julgo porque o outro usa uma roupa X, ou porque o outro é branco ou é negro. Não, o olhar, esse é o olhar fenomênico, o olhar pré-julgador. Já o olhar espiritual é aquele construído a partir do ser que se vê a si mesmo, é um olhar muito mais superior, porque ele está embasado em questões espirituais muito mais internas da sua vivência. Ele ampliou porque ele atingiu um patamar acima e a mais. Quanto mais ele cresce, mais ele compreende os que estão abaixo. Quanto mais ele evolui, mais ele entende a caminhada que todos os seres estão fazendo e acha isso normal dentro da perspectiva da nossa evolução. E este ser, ele vai caminhando com o seu olhar internalizado, olhando para si mesmo, para as suas qualidades, sabendo que tem que ampliá-las, olhando para ainda os seus defeitos internos, sabendo que ele tem que os corrigir e os transformar de forma positiva, o horizonte se amplia e é interessante que ele mais identifica o quanto ele é ignorante. Quando Sócrates vai afirmar que ele nada sabia, é porque ele sabia. Ele sabia. Ele sabia. Porque ele sabia e ao saber identificava que o conhecimento do saber era tão mais profundo que ao... E então ele vai dizer a si mesmo. Mas como é que se olha para si mesmo? Percebendo que as dificuldades que muitas vezes os outros têm podem ser um pouco diferentes das minhas, mas nas entrelinhas elas são as mesmas. As angústias que os outros têm é as mesmas que eu tenho. Às vezes iguais, ou às vezes um pouco diferente pela própria vivência social que ele vive e o contexto que ele está. Mas em síntese geral é a mesma minha. Então não pode ser fácil para ele se não é para mim. Se para mim não é uma receita fácil mudar internamente, por que que para o outro é? Esse olhar que nós temos relacionando as nossas próprias dificuldades com os outros é uma das propostas de caminho espiritual. Não significa dizer que nós vamos passar a mão diante dos erros dos outros, mas compreender ao mesmo instante em que ele tem as suas dificuldades de crescimento, nós as temos também, essa dificuldade de crescimento. não iremos justificar, mas não iremos condenar, porque o dedo que apontamos é o mesmo que nos cobra. É difícil para nós seres humanos ainda, porque caminhamos um tom vibratório, que ainda é um tom pequeno, e na medida que nós conseguirmos nos internalizar, nós vamos perceber que os remédios que foram nos dados ao longo da vida para o nosso melhoramento pode não ser um remédio para o nosso irmão da frente. porque muitas vezes aquilo que nós chamamos de remédio para nós tornar-se-á um veneno para o outro. Cuidado com essa expressão de que eu quero o bem para o outro. Nosso bem não pode ser o do outro, porque o que é remédio para nós pode ser veneno para os outros. Eu gostaria de terminar essa reflexão do Jung, essa frase célebre, como alguém pode ver claramente quando não vê sequer a si mesmo. Ele está nos trazendo uma reflexão de que é impossível ter uma clareza maior do seu mundo fenomênico e de si mesmo se não olhar para si mesmo. Porque ali dorme a essência, ali estamos nós. Ali é que está nós. Não é o corpo, a culpa não é do corpo, não é a roupa, não é esse fenômeno que deve ser discutido, mas a sua essência. Obrigado.